Olá amigos do estado do Amazonas, Jair Bolsonaro, estou recebendo aqui mais uma vez a visita do major Fábio Ruz, nosso pré-candidato a deputado, deputado do Al, logicamente por Amazonas, desejar-lhe boa sorte com o pré-candidato do PSL e com toda certeza ganha o nosso querido estado, um estado que é quase o nosso entendimento para todo mundo, para as pessoas riquezas naturais e obviamente ganha o estado, ganha o Brasil, o Fábio ainda ocupando a civilizativa desse estado maravilhoso. Olá meus amigos e amigas, aqui o major Fábio Ruz, engenheiro militar do Exército Brasileiro, pré-candidato a deputado estadual. Estou aqui no gabinete do Eduardo Bolsonaro, conhecendo a estrutura do gabinete aqui na Câmara dos Deputados, sendo recebido pelo nosso amigo aqui, o deputado major Ruz aqui do meu lado, formado pelo IME de carreira do Exército Brasileiro. E pessoal, a maioria das pessoas que nos apoiam, elas não têm grandes condições financeiras, são pessoas trabalhadoras, têm o seu sustento com base no seu salário próprio, e eu estou falando isso aí para que você se engaje nessas campanhas. Pessoas que estão botando a cara a tapa, mas a gente fica feliz quando vem alguém das Forças Armadas tentando entrar na política. Então nos ajude a te ajudar, seja um multiplicador e ajude o major Ruz a chegar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Como costumam dizer, nós devemos eleger gente séria, honesta, competente e patriota. Estamos junto aqui com Bolsonaro. Excel, é o general Comorão, uma satisfação com o nosso vice-presidente aqui em Manaus. Uma satisfação com o ex-presidente, hoje em Manaus, já trabalhei com o professor André, hoje em Cachoeira, com outros pedidos. Muito obrigado. Alô, amigas e amigos aqui do Amazonas. Satisfação enorme, está no nosso Estado, e principalmente aqui na companhia do Ruz. Nesse momento em que Bolsonaro é o nosso líder rumo à mudança no país, nós precisamos de gente em todos os lugares. E o Ruz é um dos nossos representantes, aquele que vai para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Vote nele, abraço. Eu estou parabenizando pelo preparo que ele tem, pelo conhecimento que ele tem. Com certeza, será um vereador muito importante para Manaus. Pelo domínio que os militares têm desses aspectos da educação, da saúde, da segurança, com um foco também no social. Sucesso como candidato a vereador por Manaus. Vocês podem confiar no Ruz, porque é sim uma pessoa compromissada com o nosso Brasil e compromissada com a Amazônia, especialmente o Estado do Amazonas e Manaus. A certeza absoluta é que o Major Fábio Ruz vai sim, como vereador de Manaus, fazer um excelente trabalho pela cidade, que tem sim necessidades muitas ainda, está certo? Forte abraço.